Olá, tudo bem? Eu sou o professor Deto e nós vamos falar sobre eleições americanas. Em novembro, os norte-americanos vão às urnas para escolher o próximo presidente, Hillary Clinton e Donald Trump. Hillary Clinton é a candidata do Partido Democrata. Ideologicamente, os democratas defendem a participação do Estado nas áreas sociais, para garantir as necessidades dos cidadãos e a cobrança de altos impostos para os mais ricos. O partido é apoiado por intelectuais, professores, jornalistas, artistas, profissionais sindicalizados, latinos, imigrantes, homossexuais, católicos, judeus e também outras minorias. Hillary tenta ser a primeira mulher a assumir a Casa Branca. Vencendo, serão dois presidentes seguidos que não são homens brancos. Todavia, a esposa do ex-presidente Bill Clinton é a candidata democrata mais impopular da história recente. Ela tem a confiança das mulheres e, em grande parte, e quase total dos eleitorados, dos grupos negros e dos latinos. Donald Trump concorre pelo partido republicano. Os republicanos são conservadores, preconizam uma gestão com pouca atuação do governo na economia, pouco investimento em áreas sociais, liberdade de mercado, defesa da moral e dos bons costumes. O partido é apoiado pelos banqueiros, empresários norte-americanos, famílias tradicionais, profissionais liberais, empreendedores e protestantes conservadores. Donald Trump é um executivo que triunfou, é considerado um político incendiário em suas aparições midiáticas. A campanha de Donald Trump se baseia em uma atitude de ruptura com as convenções políticas e o establishment. Ao atacar muçulmanos e hispânicos, inflamou o eleitorado branco de direita, mas se chocou com uma parte de seus aliados republicanos. Este foi o nosso Geornal de hoje. Grande abraço e até a nossa próxima matéria.